Salve galerinha, bodão aqui na área. Hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente, algo que eu também já queria fazer faz um tempinho, que é trazer um jogo de terror pra gente. Aqueles tipo Sonic XZ e tal. Saiu um Sonic novo aí e a gente vai jogar ele, certo? Então, se você já gosta aí do nosso trabalho, se você curte aí os nossos vídeos, por favor já se inscreve nesse canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e já deixa o seu like se você gostar desse conteúdo. Se inscreve no canal, galera, estamos chegando aí a 200 inscritos. Vamos aos 300 e eu quero monetizar esse canal aí chegando nos mil inscritos, então por favor ajuda aí galera, manda pro seu primo, manda pro seu colega, aquele cara que gosta de jogos antigos. Se você é novo, se você é velho, não importa, curta meu canal, a gente faz essas coisas aqui com muito carinho e eu acho que esse é o grande diferencial aqui do meu trabalho, poder fazer e lidar com jogos antigos, com muito carinho, com muita nostalgia e é isso aí. Na nossa descrição, todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso servidor do Discord, tem o primeiro link aí na descrição, ele leva pra um lugar que já tem tudo isso e mais algumas coisas, como a minha playlist do Spotify. Eu vou colocar aí também o meu Tumblr, onde eu escrevo umas babuseiras lá e tal, então dá pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu faço, de tudo que eu produzo, enfim. Tá tudo lá. Beleza, galera? Então, vamos aí pro nosso soninho que amaldiçoado. Tô fedido. Outra vinheta. Ovo lindo do meu Brasil baranil. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer um disclaimer, tá? A maior parte do pessoal que segue meu canal tá entre a faixa dos 20 e 30 anos, porém, eu sei que tem uma galerinha aí que é bem novinha, que tá aí entre os 6, 8, 12, eu sei que tem uma galerinha, uma criançada aí que me segue, tá? Se é o seu caso, e eu tô falando com você agora, tá? Se é o seu caso, se você é criança, se você tá pra baixo aí dos 12, 14 anos, esse vídeo é terror, tá? Então, vai ter sangue, vai ter violência, vai ter umas coisas que... Tem bunda, sangue, tripa em toda parte! Talvez não sejam legais pra você assistir, porque é chato mesmo, eu também sou cagão. Eu fico com medo. A diversão é vocês me verem com medo, mas assim, não é o vídeo pra vocês, tá? Tem um monte de vídeo legal aí, tem do Mega Man, tem do Metroid, tem, enfim, uma infinidade de coisas aí. Tem do Pateta, tá? Vai pro outro vídeo, beleza? Por que eu tô falando isso? Não é porque você é criança tão somente, mas... Se der ruim, papai não deixa depois assistir o vídeo, então não é legal. Se você quiser muuuito assistir mesmo, chega lá no Papis, chega na Mamis, fala, ó... Eu quero ver esse vídeo aqui do Bodão, mas ele falou que é terror. Você assiste comigo? Beleza? Pra não dar problema. Show? Outra coisa, agora é um recado pra todo mundo. Esse tipo de game, ele tem imagens que piscam, luzes que piscam. Se você é fotossensível, talvez não seja muito legal você ver muito perto, tá? Acenda as luzes do ambiente, porque isso ajuda a não dar dor de cabeça, enfim. Tem gente até que convulsiona. Então, vamos lá, tá, galera? Vamos na descrição. Na descrição. Vamos ser discretos aí, tá? Então, uma medida que você pode fazer é não ficar com a tela muito perto do rosto e ficar num ambiente iluminado. Isso aí também já ajuda, beleza, galera? Fotossensível. Então, feitos os disclaimers, vamos lá. Estamos aqui na telinha do meu PC. Eu vou gravar desse jeito, porque... Esses games, eles abrem janelas e tal, e fazem coisas, papapá. Então, vai ser... Não tô gravando diretamente no jogo, tô gravando a tela do meu PC. Talvez aconteça dele abrir alguma coisa na segunda tela, porque eu uso dois monitores, mas vamos lá. Tá aqui. Sonic the Hedgehog Editable Room. Vamos ver aqui. Lá vamos nós. Eu acho que é o arquivo certo, né? Ok. Tá, é esse mesmo. Eu vi esse jogo aí no... Core das Antigas aí. Se um dia o Core ver... Beijo, Core. Valeu, você é... Meu, eu sou isso. Eu sou muito seu fã. E tá aí o... Vou deixar aí no card aí. Acho que nesse caso é do lado de cá, porque eu sempre esqueço de dar flip no vídeo. Eu sempre aponto pra um lado e pro outro. Mas enfim, tá em um dos cantos aí. Tenho o card pro vídeo dele. Esse jogo parece que foi feito por uns BR. Então, vamos lá. Português. É o... Claude Jout e o Cauã 16. Apresentam. Uhul! Ah lá, tá vendo? Não, já tem um aviso de luzes piscantes, barulhos altos, barulhos altos. Eu preciso tomar cuidado com isso. Mas tá bom. É... Ok. Aperte Entra pra continuar. Ah... Não sei se eu deixo em tela inteira o modo janela. Ah... Use o modo janela pra melhor experiência. Eu vou tentar recortar essa janela aqui. Beleza? Então, vamos nessa. Eita, nós. Ih! Ai! Ah lá, ah lá, ah lá. Olha o Sonic do Kapirovski. Ai... Eu só vi um pouquinho disso. Eu não... Não vi inteiro, mano. Eu não sei o que me aguarda. Tá, e aí? Você vai ficar me olhando mesmo? Sério isso? Ai, tá... Teoricamente alto, velho. Que pariu, velho? Vai se fuder jogo do caramba. Nossa, tá muito alto. Muito alto. Morra! Meu Deus do céu. Cara, chega a arrepia, velho. Sério, chega a arrepia. Essa hack não é normal. Delete imediatamente. Olha isso, galera. Caralho. Seu tempo está se esgotando. Ô, meu Deus. Tá mesmo. Eu preciso trabalhar. Ih, velho. Corra. Ele fala pra jogar no teclado, mas... E... Green Hill. Como que joga isso aqui no teclado? Ah, tá. Como que pula? Tá, aqui é pause. Pula, Tails. É, ok, né? Eu morri. Tá, tá aqui. Como que pula, meu Deus? Deixa eu ver se tem alguma instrução aqui. Ahn... Tá, eu quero saber das teclas. Não fala porcaria nenhuma. Aqui ele só olha pra cima, ele não pula. Opa, achei. Tá, é o... É o Z que pula. Beleza. Agora dá pra jogar. Nossa, mas é muito ruim, mano. A física do jogo é meio... Lerda, sei lá, mano. Acho que não é meu PC, porque senão a música não estaria lerda. Mas ele é meio lerdo. Tá, é a Green Hill Zone 1. Ah, legal. A gente conhece isso aqui. De trás pra frente, de frente pra trás. Quer dizer, não muito eu, porque... Enfim. Eu não sou um... Não era um jogador de Sonic acido? Ok. Ó, não vai aparecer nada ali, né? Enfim. Ai. Começou. Voa. Beleza. Deixa eu tirar esse mouse, né? Vai, Deus. Vai, Deus. Pronto. Tá, que lá, merda. Ai. É o Sonic dos braços compridos. Ah, e agora? O Sonic foi pra lá. Eu não vou, não. Ah, olha o EXE aqui. Ah, que legal. Interessante. Ele empurra você. Aparece tipo um Sonic EXE ali, ele... Não, não é por aqui não, vacilão. Vai pro outro lado. Ok. Pra cima. Vai. Vai, Miles. Miles. Tails. Caramba, mano. Mas é muita coisa, velho. Aí, o Tails já cansou, já. Hum. É, talvez aqui não seja o melhor caminho pra ir. Deveria ter um caminho pra cima, né? Uma molinha. Não tem uma molinha aqui, mano? É, pelo jeito não tem, não. Tentar subir aqui, ó. Em vez de subir só lá em cima. E aí, a gente sobe meio parcelado, tá ligado? Vai, 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 vai. Vai, Tails, sobe. Ai, meu Deus. Nossa, até eu tô cansando. Que dirá o Tails? Ok. Achei uma escadinha. Tem uma escadinha aqui. Vai, Miles. Vamos lá, Tails. E... Tudo isso pra tomar susto, tá ligado? Tá que pariu. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. É, eu tô tentando isso. Se você sair da porcaria da... Ixi. O Tails já ficou sem o zóio. Ih, já ficou com o zóio preto. Por favor, pare com isso. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. É, vai tomar um jumpscare. Como eu odeio jogo de jumpscare, mano. Ih, deu ruim. Ih, legal o struct. Ih, pronto. Dá noz tudo. Soft reset emulator. Parece o... O Nushels. O Nushels. E aí, Nushels? Nossa senhora, mano. Que assusto, mano. Você me dá noz. Mas, é, mano. Por que eu, mano? O que eu fiz? Por quê? Tá. O que te faz gostar de tudo isso? Então, é que tá, né? A gente não gosta, né? A gente faz pelas views. Não fizemos nada pra você. É, de fato. Talvez o Tails estava certo. Ih, ó. Os caras falando mal de mim pelas costas, mano. Você ama nos ver sofrer de todo jeito possível. Não, não é verdade, não. Eu preferia estar jogando Sonic normal. Só pro seu próprio entretenimento nojento. Não. Isso não é justo, ó. Aqui, se eu tava cortando a tela, eu já parei de cortar, tá? Porque a própria tela tá flicando. É muito engraçado, mano. A gente não merece passar por esse inferno. Pois é, eu também tô nessa, cara. Você merece sofrer. Ô, louco. Nossa. Nossa. Sonic de Table 1 e XZ falhou ao tentar se conectar com a sua conexão de internet. Beleza. Ele já não tá respondendo. Vamos ver o que vai rolar. Ele não tá respondendo. Eu não vou fechar. Fechou sozinho. Vamos lá, né? Dois. Agora tem que abrir de novo e ver o que vai aparecer, né? Mas vamos nós. Soft Reset Emulation Started. Vamos tentar algo diferente. Let's go! Let's go! Tá todo mundo sem zóia. Essas hacks de terror. Que pariu, mano! Ninguém gosta de olho nessas hacks, né, mano? Ai, meu Deus. Tá muito alto isso. Ih! Olha o zóia lá atrás. Ah, que legal. É o Ray. Ele acha que... Ah! 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 Não tem graça. Não tem graça. Já perdeu a graça. Já me borrei toda aqui. Vou ter que tomar outro banho. Ih, vai, Jay. Vai, Ray. Ih, lá vem o Sonic dos braços compridos. Ih, pegou. Já era. Ih! Deu ruim, hein. Soft reset. Agora é tarde demais. Você fez isso acontecer, agora é tarde demais. Tá aparecendo lá. E o zóio? Não gosto de zóio. Sai, zóio de lua. Ai, meu doa mãe. Tá. Apagou a mensagem. Apagou o zóio. Ok. Ah, o Sonic numa paisagem bem bonita. Parece que ele tá bem... Feliz ali. Batendo o pezinho. Ele vazou pro lado e o Sonic apareceu de trás da moita, né? Crystal Lake Zone. Vamos fazer o de praxe, né? Não, não dá pra ir pra esquerda. Vamos... Adelanta, então. Cara... É uma hack rom bem bonita, cara. Aqui tem uma plaquinha. Não dá pra saber o que que é. O mais legal... Que é uma coisa que o próprio Cor falou no vídeo dele. Olha lá o Sonic CD ali. Yes. É que... Essas... Esses joguinhos fan-mades, assim, de terror... Eles sempre usam as mesmas sprites e tal. É sempre tudo muito repetido. Essa aqui não é. Ó. Tem até a capinha, mano. Massa, hein? Massa. Podia... Se tivesse feito uma hack de Sonic aí, normal, mano... Uma hack não, né? Uma fan-made. Puta, ia ficar muito legal. Ó. Tem uma pixel art bem bonita lá atrás. Diga-se de passagem. O sprite do Sonic tá bem detalhado também. Ele olha pra cima, olha... Ele abaixa. Será que ele fica na pontinha... Olha isso, cara. É muito bem feitinho. Ih, caí. Caí e perdi a capa, né? Então, pô, mano... Eu não sei por que esse povo fica inventando de fazer joguinhos de terror, mano. Ah, então. Maravilha. Eu até entendo que tem um apelo e tudo. Ah, o porco me mata. Esse porquinho... Mequetrefe me mata. Ok. Sério. Eu não sei pra onde eu estou indo. Eu só estou indo. Pra frente. Ó. Muito legal. Deu ruim. Ih, deu muito ruim. Cai. Cai. Cai aonde, mano? Ih. Água. Sonic Drowned agora, né? Putz. Salzoide Lua. Ah, ok. Tá. Ele me joga numa parte um pouco mais pra trás. Eu já tinha pulado aqui. Legal até esse sprite dele correndo com os fézinhos e tal. Ó lá. Ei. Vaza, fio. Vaza, 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 vaza. Por que, senhor? Ai, lá vem o capiroto. É a música da água, mano. Ih. E aí? E aí, Sonic? Cadê as pupilas? Cadê as pupilas, mano? Ah, muito legal. Ele tá quase indo pra outra tela. Acesso da câmera foi rejeitado. É. Não dá pra mover a câmera. Que isso? Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Acesso da câmera foi rejeitado. MV pra quê, tio? MV pra quê? Tá sambando aí na minha frente. Ah, pronto. Agora ficou tela inteira. Ok. Bom, a gravação também tá em tela inteira. Não entendi nada que aconteceu ali. Ah, tá. Eu sei onde a gente tá. A gente tá onde eu pegava a capinha. Ele fica te jogando pra trás, né, mano? Ok. Ai. Tá. Medo. Aqui tinha os porquinhos e tal. E aí você volta de novo, né? Lá pra trás. Pra ir pra frente. Pra sumir as coisas na mesma parte, né? Você fica vendo, ó. Vai ser na mesma parte. Que é... Aqui. Não. Agora eu consegui pra frente. O Sonic parou pra me olhar de novo. E aí, Zói de Lua? Ih, mano. Tá mais perto. Sai daqui, tio. Sai, véi. Sai. Não gosto de ouro isso, não. Tá, e aí? Jumpscare, né? Na minha cara, né? Fique agora, né? Tá, filho. E aí? É, jumpscare é foda, né, mano? E aí, filho? Vai ficar... Ih, morreu. Na puta! Morreu. Na puta! Deu medir! Deu medir! Porra! Gracinha! Odeio isso, velho! Ah, agora é o ato 2 Hum Tem um E aí Chega, né Tá, ele tá olhando lá Na puta que pariu Literalmente, passou um Sonic Sem Zóio ali, a cápsula tá lá Ixi, para, 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 para Rá, 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 para, para E danou-se Ih, velho Ok O jogo crashou de novo na minha cara Medo Vamos ver se Se ele tá aberto ou não Sistema O OBS Não O Opera Aparentemente ele não tá aberto Ok Tá Então ele não está aberto Vamos abrir de novo Deixa eu ver se esse arquivo Readme mudou Ou se é outra coisa Não Não mudou Beleza Round 3 agora, né Soft Reset Emulation Emulation Restarted Vamos lá Ixi, velho É o Tails Com o zóio Branco lá Sem Pupila Ah não Apareceu Agora parece que apareceu Umas pupilinhas Tem sangue no zóio, mano Tá, ele não pula Eu só posso ir pra frente aí nessa cavernona Ah, eu até gostaria de ir pra trás Pra ver se tem alguma coisa, mas Tá Vamos pra trás Ah, clareia de novo Tem tempo isso aqui? Tem, mas de boa Nossa, parece que ir pra esquerda É muito mais custoso Pra ele do que ir pra direita É o símbolo do Sonic Ali atrás Aquele framezinho Mas acho que não tem nada não Não Aparentemente não tem nada Puto, o Tails tá só Tá frustradão, hein, mano Ah, e alguma coisa vai explodir na minha cara de novo, mano Não tem graça, velho Não sei como vocês acham isso engraçado Ih, tem água ali embaixo Ih, ele tá ficando lerdo, hein Ele tá ficando lerdo Tá tudo ficando escuro Hum, deu ruim Ih, as mãozinhas ali, ó Alguém foi subir ali Subiu uma mão Puxou de volta pra baixo O Tails tá olhando pra trás O Zóio de Lua Ai, meu Deus Alguma coisa vai acontecer, velho E agora? Parece que o Robotnik tá lá atrás, mano Ih, tem sangue Ih, Danus Agora é o Danus Ih, desenharam o carinha Com o sangue O Robotnik foi embora Até agora Ih, é o Sonic dos braços compridos Ih, o que foi ali? Não sei Alguma coisa pegou ele Ih, já era Já era E esse fogo aí de Demons Crest Opt reset Ai, meu Deus Ih, a M, mano Até tu, Emi Foi pro saco? Em breve Acabou Ih, consertou o pescoço, hein Ih, 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 ih Ih, 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 ih Ih, 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 ih Obrigado por jogar Ah, tem que me dar Muito obrigado mesmo Por jogar essa Que dor Limpar dados É, acabou Acabou Limpar dados Vamos limpar dados, né? Vamos fazer o seguinte Vamos dar não Não E vamos tentar abrir de novo Pra ver o que acontece Vamos ver Soft reset Emulation Emulation Started Ah, ele volta Não Obrigado por jogar E aí ele pergunta Se você quer limpar os dados Ou não É... Vamos deixar em não Ah, eu apertei sim Não Não Deixa assim Porque assim eu sei que ele não vai explodir na minha cara de novo Deixa eu ver se ele tá aberto aqui Porque eu não quero ficar gravando E aí de repente alguma coisa Explode Na minha cara Hum... Não Ele não está aberto Maravilha Uff Cara Tenso Tenso Pensa num troço tenso Eu vou até tirar isso aqui Porque se essa porcaria explodir na minha cara de novo Eu não quero tomar outro susto Bom galera Esse foi o Sonic the Red Roge Editable Room Consta aqui, né? O nome Ah, apareceu um textinho aqui, ó Ei, essa é a final da versão 1 Esperamos que você tenha gostado do pedaço Sobre o que está por vir no futuro Adoraríamos ouvir o seu feedback a respeito Pois irá nos ajudar muito daqui pra frente Com o desenvolvimento da experiência completa Pessoalmente eu queria que a gente tivesse adicionado mais coisa Mas, meh Vamos trabalhar isso em atualizações futuras Não deu tempo pra adicionar mais coisa Por causa do desafio do Luigi Kid Que tava acabando Bom, provavelmente O Luigi Kid Depois eu vou dar uma olhada Mas Ele é um youtuber famoso aí na internet E Ele joga essas coisas de terror Provavelmente ele deve ter proposto algum desafio Pras pessoas Depois eu vou até Depois eu acho que a gente pode até Se o pessoal gostar dos reacts da vida A gente pode até Gravar um react dele Jogando isso aqui É É isso mesmo Editable 1 Era o seu nome mais comum Vamos ver, ó Bem-vindo ao Sonic the Red Hog Editable 1 Um jogo baseado em uma home hack Abandonada de Sonic Que foi Mandada na internet Via vários nomes Mas Editable 1 Era o nome mais comum Preparado pra experiência e segredo Desenvolvendo esse projeto? Aqui ele coloca como design De E-Y-X E-Fonal E suas vítimas foram criadas Por Kauan Acho que o nome desse Sonic É E-Y-X Mas o do jogo É Editable Room Então esse foi o Sonic Editable Room Com o nosso Antagonista Sonic E-Y-X E-Y-Z Sei lá O Sonic Atacadíssimo Atacadíssimo Eu tomei vários sustos É um formato novo aí De vídeo Uma coisa nova Que eu tô tentando Se vocês gostarem Por favor Explode O botão de Like aí Que eu vou entender Que vocês gostaram Manda pros amigos Manda pra família Manda pros colegas Vamos fazer o vídeo Ter bastante visualização Que aí eu vou saber Que vocês gostaram E eu faço Outro vídeo reagindo Outro vídeo de terror Outro jogo de terror Belezinha galera? Se inscreve no canal Deixa seu joinha Eu vou ficando por aqui Beijo grande do botão Falou!